E aí, cheirosos, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje para falar de uma casa que eu nunca havia falado no canal ainda, que é a casa de Jo Malone, né, que muita gente conhece, muita gente nunca ouviu falar e outras pessoas têm muita curiosidade, como eu tinha muita curiosidade. E aí eu mostrei no meu último vídeo para vocês, né, dos novos, das chegadinhas novas, que eu tinha conseguido um Jo Malone, uma troquinha que eu fiz. E aí, vou fazer a resenha dessa fragrância aqui para vocês. Eu tenho já decam de outras duas fragrâncias aqui também, mas eu quero fazer um vídeo separado, porque esse aqui eu quero resenhar especificamente ele mesmo, tá? Então, quem for novo por aí, estiver chegando aqui no canal, não deixa de se inscrever para não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho para ser lembrado lá toda vez que eu passar, que eu postar um vídeo aqui no canal. E me segue no Instagram também, por lá eu estou sempre trocando figurinhas com vocês, muita gente vem no direct, tem gente que me pede, assim, várias dicas, vários conselhos. Eu fico até, falo, meu Deus, que responsabilidade, né? E é muito legal a gente fazer amizade, assim, por lá, é bem bacana. Então, assim, gente, Jo Malone, para quem não conhece, né, é uma casa britânica, né, é de Londres. Os perfumes são fabricados por eles em Londres mesmo. E eles têm esse segmento de nicho, né, quem ouve dizer, ah, mas o que é um perfume de nicho, né? Normalmente são empresas que são específicas em perfume, específicas em fragrância, tá? Eles costumam utilizar ingredientes bem naturais, costumam ter todo um controle, assim, em relação às fragrâncias, e as fragrâncias acabam sendo realmente exclusivas, tá? Não são os perfumes que a gente está acostumado a sentir por aí, são perfumes que costumam ser diferentes, ter propostas diferentes, né? E por isso são casas consideradas de nicho e elas fabricam apenas perfumes, né? Como a Dior, como a Chanel, que fabrica bolsa, sapato, perfume, não. Eles são específicos em perfumes, tá? E Jo Malone tem mais de 120 perfumes em sua composição. O vídeo de hoje é para falar da fragrância Peony e Blush Suede, tá? Esse é um frasco de 30ml, tá? Então, vocês vejam, é um frasco bem pequeno, que dá a sensação até mesmo de ser uma miniatura. Eu que gosto de perfumes de 30ml aí das outras casas, são frascos maiores, tá? Porém, eu achei, assim, um mimo. É legal que dá para carregar na bolsa, apesar de ser de vidro, mas ele é bem, assim, bacana para caber em tudo quanto é lugar, sabe? Ele é fininho, quadradinho, ó. E a caixinha, gente, que vem é um mimo, né? Olha só. Eles vêm nessas caixinhas, assim, quadradas, ó. Tem também frascos de 50, tem frascos de 100, vai depender da linha lá de perfumes que você se interessar, tá? É, assim, ó, vem com esse papelzinho seda dentro. Então, assim, é uma coisa toda pensada mesmo, sabe? Você, quando recebe um desse, parece que você está ganhando uma joia, assim, essa sensação que dá, sabe? Que você vai abrir e vai encontrar uma joia, porque é muito bem feito. O que é legal também de falar de Jo Malone, gente, é que eles têm uma proposta aqui, assim, de você misturar fragrâncias, tá? De você usar um perfume junto com outro, e aí você vai criando fragrâncias diferentes, né? Personalizadas para si próprio. Então, tem uma série de fragrâncias que se combinam lá. O duro é conseguir, né, ter várias fragrâncias, né? Como essa casa é uma casa de niche, tudo mais, são perfumes mais caros. Para vocês terem uma ideia, um frasco desse aqui de 30ml no site deles é vendido em torno de 330, por aí. E os de 100ml é 670, 700, eles têm fragrâncias até de 800 reais. Então, são perfumes, assim, bem mais caros mesmo, né? Eu digo que são investimentos. Mas, eu acho que vale conhecer. Apesar de que eu tenho uma amiga que diz que conhecer niche é um caminho sem volta. Então, assim, é duro, né? Você se apaixonar, que é difícil. Então, assim, essa versão aqui, que é a versão peone, tá? A maioria dos perfumes deles também tem vários que são compartilháveis, tá? Eles colocam lá como masculino, feminino e compartilháveis. Tem milhões lá que são compartilháveis. Essa versão aqui, ela foi lançada em 2013, tá? Se chama Peone Blush Suede. Então, a nota de saída dele, principal, é maçã vermelha. E aí, depois vem a peônia, vem também um pouco de jasmin. E aí, tem cravo, tem rosa e tem camurça, tá? Algumas pessoas que já testaram esse perfume, às vezes, sim, incomodam um pouquinho com essa notinha de camurça. Eu confesso que eu não lembrava, assim, especificamente de algum perfume que tivesse camurça pra eu comparar. Mas, nesse daqui, eu gostei dessa mistura e muito, tá? Foi um perfume que eu gostei bastante. Então, logo na saída, quando eu borrifo, ele já sai bem docinho. Um frutado bem docinho. Que, com certeza, é essa maçã. E ela é uma maçã bem vermelhinha, tá? Não é aquela maçã de shampoo que, muitas vezes, eu falo aqui pra vocês. Ah, tem cheirinho de maçã, cheirinho de limpeza, tal. Não. É uma maçã bem vermelhinha mesmo. Você sente como se fosse uma maçã com aquela casquinha bem vermelha, sabe? E aí, vai abrindo o cheirinho pra um floral, que aí começa a aparecer a peônia. Aí, começa a aparecer um pouquinho do jasmin. Achei o jasmin até um pouco tímido aqui. Tenho perfumes aqui com jasmin que eu amo. E eu achei o jasmin um pouquinho mais tímido. Então, fica essa mistura da peônia com a maçã. Aí, aparece a rosa de fundo, bem pouco também. E aí, a nota de cravo dá uma certa ardidinha, assim, nele. Mas, também, bem pouca. E a nota de camurça, eu acho que é que realmente deixa ele um perfume bem aveludado, sabe? Você sente como se ele fosse um perfume aveludado. Como se ele fosse um perfume, assim, macio. Entende o que eu quero dizer? Como se você tivesse passado uma fragrância macia na pele. É essa a sensação que ele me traz. E ele também me traz uma sensação, assim, como se ele estivesse me esquentando, sabe? Ele não é um perfume de inverno, nada disso. Eu acho que dá, assim, pra usar no verão. Dá pra usar com o clima de primavera. Mas eu acho que, assim, ó. Primavera, outono, ele vai casar super bem. Porque ele, por ele ter essa nota, assim, que eu tô explicando pra vocês, que é uma nota mais aveludada, dá essa sensação, assim, de tá te esquentando, sabe? De tá te dando um certo conforto pro lado mais quente, assim. Então, por isso que eu digo pra vocês que foi a sensação que ele me deu. Então, achei um floral bem diferente. Não tenho nenhum perfume que eu consigo comparar com esse daqui, tá? A nota de peônia dele é uma nota bem natural também. O que eu senti, principalmente, nessa casa, não só dele, mas dos outros que eu testei, são notas bem naturais, sabe? Você não sente praticamente nada sintético. Até essa nota de camurça, que deixa ele com essa coisinha meio aveludada, é bem natural. É como se fosse um tecido mesmo. Então, é difícil a gente encontrar isso, né, nos perfumes. Então, eu não tenho como comparar pra vocês com algum que ele se pareça, porque eu achei ele bem diferente. Os outros dois que eu tenho, o Decam, que é o English Peer, e um outro que é o Rosewood, que depois eu vou fazer vídeo dos dois pra vocês, eu já até consigo colocar algum, assim, que me lembra. Mas esse daqui não, esse daqui é diferente. Mas eu acho que vale a pena conhecer, sim, principalmente pra quem gosta de perfumes elegantes, perfumes que tenham essa pegada diferente, assim, em relação à fragrância ser mais natural, e também por ser mais exclusivo, é um cheiro que você não vai sentir por aí em todo mundo, sabe? É bem exclusivo mesmo. E você podendo misturar também fragrâncias, vai ter sempre um cheirinho diferente ali pra você, né? Em relação à fixação, eu acho que a fixação deles é uma fixação média, apesar de ser um perfume bem caro, não é aquela fixação absurda que a gente consegue encontrar nos chanéis da vida, por exemplo. A maior parte dos chanéis em mim fixam muito bem. Jean Paul, Thierry Mugler costuma ter fixação maravilhosa, né? Esse daqui não, tá? Eles são perfumes realmente mais intimistas, perfumes mais elegantes. Eu sei que eles têm uma linha diferente, que é a linha Parfum, que são dos frascos mais escuros, que ali sim a fixação já é bem maior, tá? Mas esses daqui, do frasquinho transparente, ele já tem uma proposta diferente, assim, de ser um perfume mais elegantão mesmo, um perfume mais intimista e tal. E eu acho que a fixação poderia até ser um pouco maior. O peone em si, na minha pele, ele até que teve uma duração boa. Ele passou das seis horinhas na minha pele, tá? Eu acho que umas oito horinhas, assim, sete horinhas, mas rente a pele, ele tá ali, tá? Os outros que eu tenho, o outro que eu já testei, ele durou menos. Então, eu acho que esse daqui, talvez por ele ter essa pegada adocicadinha, assim, né? Faz ele durar um pouquinho mais na minha pele. Mas é um perfume que eu reaplicaria sem problema nenhum, sabe? Por gostar dessa fragrância, por ter gostado do cheiro. Em relação à projeção, eu acho que os primeiros 30 minutos ele dá uma projetada. Daqui a pouco ele já tá mais rente a pele, e eu acredito que se você borrifar bastante, as pessoas vão sentir. E quem te abraçar também vai sentir, porque ele tem um cheiro bem confortável, sabe? Que a pessoa te abraçar, ela vai perceber que você tá cheirosa mesmo, sabe? Que não é cheiro de roupa, cheiro de creme, não. É cheiro de perfume mesmo, sabe? Vai sentir que você tá cheirosinha ali naquele abraço. Então, é isso, gente. Essas considerações que eu tenho pra falar do Peony, foi um perfume que eu gostei bastante mesmo do cheirinho dele. Porém, com essa saída mais frutadinha, adocicada mesmo, aí vem a Peony depois, fica meio floralzinho, mas sempre com esse docinho de fundo e com essa sensação de veludo, sabe? De maciez que ele transmitiu pra mim. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu sei que tem gente aí que coleciona, tem gente que já testou milhões de John Malone. Comenta aqui embaixo qual que você acha que eu vou gostar. Porque eu já tive amigas que me falaram, ah, eu acho que se você testar esse, você vai amar. Aí a pessoa já vai ficando com aquilo na cabeça, né? Então, gente, comenta aí pra mim o que vocês acham que eu vou gostar, o que é legal aí de John Malone. E quem não conhece, qual que é a expectativa, né, depois do vídeo? Se vocês, depois desse vídeo, testarem algum, vem me contar pra eu saber o que você achou, tá bom? Então, é isso. Aguardo os próximos vídeos. Devo trazer o vídeo do English e do Rosewood, tá bom? Aí eu vou fazer os dois juntos porque são decantes. Então, é isso. Um super beijo, gente. Quem gostou, não deixa de dar aquele like pra eu saber que vocês estão curtindo o vídeo e eu possa fazer mais. Um super beijo e até os próximos. Tchau, tchau.